Você sabia que você pode resgatar uma bolada de impostos que os governos corruptos cobraram ilegalmente de você nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você, mas é um direito previsto em lei, basta solicitar da forma correta. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e seja mais do que bem-vindos a mais um Carpano Express. Aquela rapidinha bombástica com atualizações do que rola no globo terráquico do Abílio Santana. Meu brother, eu vou falar um negócio aqui para vocês que essa daqui realmente é inacreditível. Porque segundo vários portais de notícias, o ladrão de nove dedos está quase à beira da falência. Acredita numa dessa? Vai vendo para a situação. De acordo com alguns portais, como por exemplo o Pleno News que eu vou ler para vocês, Lula está falindo, preso há um ano, encara problemas financeiros. Porque advogados de defesa reclamam da falta de dinheiro. Tem caroço nesse angu. Os recursos financeiros de Luiz Inácio Lula da Silva, o ladrão de nove dedos, começaram a dar inícios de esgotamento desde que o petista foi preso exatamente um ano atrás. Com quase 10 milhões bloqueados pelo ex-juiz Sérgio Moro, o ladrão agora de nove dedos, que foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro, e agora confessou que ele é ladrão. Tanto ele quanto seus aliados iniciaram campanhas para arrecadar fundos para com o propósito de manter os honorários dos advogados de defesa e também pagar as dívidas com as empresas. Só que aqui está o X da questão. Olha bem esse detalhe aqui. Aqui é daquela, sabe, nível hard mesmo. O caso é do Instituto Lula, que na última quarta-feira promoveu um leilão de 50 fotos do ex-presidente clicadas nas últimas décadas. E o evento acabou capitalizando a bagatela de apenas 624 mil reais. E todo esse dinheiro, então, agora já tem o seu destino certo, que seria pagar as dívidas dos advogados feitas no último ano. Só que agora vem o caroço do Angu. Presta bem atenção nesse detalhe. O caroço do Angu vem agora. Uma das maiores credoras que o ex-presidente tem seria a Liz Palestra, que, ironicamente, assim, uma coisa inacreditivelmente, ela tem, assim, como sócio majoritário... Quem? Imagina quem? Quem é o sócio majoritário? O ladrão de nove dedos, com apenas 98% das ações. E Paulo Okamoto, o atual presidente do Instituto Lula, tem apenas os outros 2%. Então, agora que ele está juntando esse dinheiro, pra ele é pra pagar a dívida dessa empresa que é dele. Entendeu? Cabe ressaltar que esse cidadão gasta, no mês passado, gastou mais de 70 mil reais dentro da cadeia. Agora diz. Ele usando o cartão corporativo que todo ex-presidente tem direito, é descontado da onde? Do dinheiro de quem? Chuta, de quem? Lógico, meu e do seu, trabalhador honesto. Enquanto esse camarada aqui faz um monte de dívidas e agora está criando uma outra fonte de lucro para, assim, sabe, luxar numa boa. Olha, é uma situação complicada aí, às vezes a gente vê umas notícias, assim, rolando por aí, com um ar, assim, meio comunista. Não digo que é maldade do povo, mas, olha, chega a dar nos nervos uma situação dessa. É complicado, hein? Enfim, se gostou, deixa aquele like maroto acompanhado da sua opinião. Não se esqueça de acompanhar o canal, se inscrever e ativar as notificações para receber novas postagens do que eu trago para vocês. E até uma próxima, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui!